Deixa eu ver, deixa eu ver, tá? Família, agora é o 100 metros do PA, do Paulo André. Já é a final, né? Ele tá na raia? 3, não, 4. É o de roupiz, na cabeça. Daqui a pouco a tela vai apagar, mas ele continua filmando. Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel! Lesão, família, lesão. Senti um pouco. Foi bem até. Boa, Gabriel! Ele fez 10 e 18 na... Não, errando o barco tá cheio. É o bom, né? Espera aí, rapaziada, que o alto tá filmando os aviados. Eu tomei o copinho aqui. É isso, boa prova, rapaziada. Lesões acontecem.